Uma família inteira ia morrer sem ter envolvimento em nada, só porque o modo de viver garante a terra onde mora. Porque ele não quer só matar nosso corpo, quer matar nosso corpo, também quer matar nossa dignidade, ou seja, mata duas vezes o cidadão. E a pior morte é aquela que mata o seu espírito. Não aceitamos exatamente matar a nossa dignidade. Quem diz que nós somos índios é aqueles que querem tomar nossa terra. O Brasil não deu chance nem ao índio e nem ao negro de ser senhor de sua própria história. Eu sou o cacique Babau, da aldeia Tupinambá Serra do Padeiro, o território indígena Tupinambá de Olivença. A nossa tribo fica localizada entre o município de Boerarema, Ilhéus, Una e São José da Vitória. Essa denúncia que a gente veio, Brasília, divulgar e denunciar as autoridades, ela vem das informações que nós recebemos de uma fonte que tinha participado de uma reunião onde lá tinham sido planejados o assassinato de meus irmãos e minha sobrinha e o meu próprio. Como que foi detalhado para destabilizar a minha pessoa? Começando primeiro com o assassinato do meu irmão, que pelos detalhes que o rapaz colocou, nós temos certeza que era o Jurandir, que a gente chama de Baiaco, e a menina que anda num carro com ele e a filha dele, Stephanie, de 18 anos, que faz universidade na UESC. O outro detalhe que foi colocado, que a gente identificou rapidamente é a sobrinha, que estudava à noite, então essa aí não tem outra, é a Jéssica, filha de minha irmã Magnólia. O outro detalhe é o irmão que gosta de uma cervejinha, então formulava uma briga de Bai e mataria. Então a gente sabia que era meu irmão José Aels, que era chamado de Tate. E aí eu e meu outro irmão Givaldo, isso falou que aconteceria junto, porque nós andamos mais juntos no carro dele para ir ao aeroporto de Lhéus. Dentro desse plano, o que mais pega é o que, quando ele coloca, dizendo que na hora que meu irmão viesse com a filha e com as coisas para entregar, não sei, tu comecei a levar a filha para a universidade, ele se mataria na estrada, não abrite-se. Esse plano, dessa vez, ficamos sabendo porque uma das pessoas que participou, ou participava das reuniões, pelo visto, resolveu nos procurar e contar. Segundo ele, viu todos falar que o problema é que a família é tão organizada, tão direita, que não tinha como ninguém destruir, mandando droga, mandando bebida, não tinha como abalar a estrutura, criando situação. Mesmo se botasse e contasse a sociedade vizinha, não iria acreditar. Então, tinha que armar com a televisão para convencer as pessoas. Então, ele se chocou em saber que uma família inteira ia morrer sem ter envolvimento em nada, só porque o modo de viver garante a terra onde mora. Um dos planos já tinha sido executado, que foi a polícia local mapear e fazer dossiê sobre a família da gente. Pessoas dentro da Polícia Militar e Civil, que comungam com essas pessoas que estavam fazendo a reunião. A outra parte do plano era que eles tinham políticos aliados que iriam pedir a transferência de policiais de Salvador para a região. E esses policiais, quando chegassem aqui, iam fazer essas execuções. A articulação não é matar, é destruir o nome das famílias daquela aldeia. Porque eles não querem só matar nosso corpo. Querem matar nosso corpo e também querem matar nossa dignidade. Ou seja, ele mata duas vezes o cidadão. Quando você mata o corpo e você tem a lembrança boa, que a pessoa não é, você guarda na lembrança coisas boas. Mas quando alguém morre e diz que é traficante, você matou outra vez. Todo mundo que ama e fala, poxa, gostar de fulano. E agora, fulano morreu, era isso. E a pior morte é aquela que mata o seu espírito. Que é exatamente isso que eles queriam fazer. Isso a gente não admite, a gente aceita a morte. Não aceitamos exatamente matar a nossa dignidade. Desde que a coroa portuguesa chegou aqui, que o tratamento é esse. Nunca foi o diferente. Nós é um povo que ama o território, não admitimos invasão de território. Então, a coroa portuguesa preferia desviar navio para qualquer lugar e que encostar nos territórios que tinha Tupinambá. Então, ela declarou que Tupinambá era inimigo da coroa portuguesa. E, sucessivamente, isso aconteceu. Mas não foi só a coroa portuguesa. Isso nós não estamos falando mais de meros assassinatos. Estamos falando de genocídio mesmo. Nós é um povo de resistência. Nós é um povo, mas de uma resistência diferente. Nós morre num canto, mas não pede amém a ninguém. Nós não vamos pedir cesta base. Nós não vamos pedir nada a vereador. Nós não vamos pedir nada a prefeito. Nós somos autônomos. Então, no interior, isso é uma ofensa. O governo todo sabe. Se as outras etinhas começarem a conversar com a gente, começarem a fazer intercâmbio com a gente, elas vão aprender a ser autônomas também. Elas vão aprender a controlar seus territórios sem precisar que ninguém o administra por elas. Isso é o maior medo que tem, hoje, o governo e muita gente da sociedade brasileira. É dos índios ter autonomia sobre seus territórios, assim como nós, Tupinambaracé do Padeiro, tem sobre o nosso. É isso. O Brasil não deu chance nem ao índio e nem ao negro de ser senhor de sua própria história. Esse é o problema. O fato do índio existir é motivo de ódio para parte da sociedade brasileira. Eles querem que aqueles que aqui vieram contem a história por nós e que nós acatamos a história que eles contaram. E como nós não aceitamos, aí eles nos desprezam. Quem diz que nós não é índio é aqueles que querem tomar nossa terra. é um grupo muito restrito. Aqueles que não declaram que a gente é índio falam assim, ah, não, aqui é tudo caboclo. Eu sei que tudo é caboclo. Tudo é caboclo. Então, sendo caboclo, vale. Porque caboclo é o índio que não tem direito. E o índio, quando diz índio, por estar na Constituição a palavra índio, passa a ser sujeito de direito. E se eu negar esse sujeito de direito e colocar o caboclo, ele não está em lei nenhuma. Então, esse aqui eu posso fazer qualquer coisa. Se o ministro amanhã publicar a portaria declaratória, por exemplo, isso dá um checkmate nessas ameaças todas. Porque é o governo dizer, não, os índios, está aprovado, tem razão e pronto. mas no momento que o governo sabe e fica atropelando, ele, o governo, está alimentando o ódio e o genocídio em cima de nós indígenas. Porque ele não está, ele não violou só o direito do índio. Ele violou o direito de quirombolas, direito daquelas pessoas sem terras, que tem direito de lutar por um pau de terra, excluiu todos os direitos, dando direito somente àqueles que já têm posse, adquirir mais posse. Esse é o discurso. Quem tem, tem que ter mais. E quem não tem, fique menos ainda. E no momento que o presidente cria um discurso desse, ele leva a população brasileira praticamente para entrar em uma guerra civil. Um povo só vai ser grande se os fortes sobreviveram. Então, a gente não pode, a gente não lamenta. A gente apenas vive. Alguém acha que pode mandar me matar. É um pensamento dele. Eu acho que não vou morrer, porque o meu encantado disse que eu não vou morrer agora. Então, eu acredito no meu encantado, eu não acredito nele. Ele vai tentando e eu vou passando. Porque se você para para se lamentar da uma de tadinho, você esfraquece a sua alma. Você se torna fraco. Então, diante de um uma ameaça, você constrói uma sobrevivência. Quando eu morrer, o ponto ficou tão positivo que o outro que vem depois dele, não morrerá. essa é a linha da vida, a organização da vida. Na floresta, é assim que os animais se organizam. Aqueles que vão primeiro são comidas para proteger os que vêm por último. Então, assim é a natureza. Assim é nós. lutar pelo seu território, lutar pelos seus direitos. Isso nós fez a vida toda. E a vida toda foi com sangue nosso derramado sobre a terra. E nós fizemos isso sempre sorrindo, brincando e balançando nosso maracá que nós é um povo de fé, um povo de esperança, um povo que acredita no amanhã. E hoje a gente passa. A gente passa. A gente passa. A gente passa.